A informação é que sábado vai ter uma reunião no Departamento de Futebol para decidir o destino do futebol do Corinthians para 2019. E uma dessas decisões realmente será com relação a treinador. A informação é essa. Sábado tem uma reunião no Departamento de Futebol e vai decidir sobre 2019, principalmente com relação a treinador. Opinião. Eu não acredito que o... Eu não acredito, eu não posso cravar, não posso garantir, mas eu não acredito que o Jair Ventura vá continuar. Não existe mais clima. Quem assistiu a coletiva dele ontem... Quem vai estar nessa reunião? O Jair vai estar na reunião ou não? Diretoria. Andrés, Calil... Pela ordem, né? Andrés, Duílio, Calil e Alessandro. Esses são os caras que tocam o futebol do Corinthians. Pela ordem, né? Presidente, diretor, adjunto e gerente. Informação importante, hein? Informação eu não tinha. Acho que não saiu em nenhum lugar ainda. Informação do Silvinho aqui no podcast mão. Pelo menos eu não li em nenhum lugar. Sábado agora, reunião do Departamento de Futebol para decidir o futuro do Jair Ventura. Essa é a informação, né, Silvinho? Para decidir o futebol em 2019. E passa, sim, pela escolha do treinador. E passa, sim, pela escolha do Jair Ventura.